Uma parceria entre a Secretaria da Ação Social e o SESI de Minas Gerais trouxe a Nanuque o curso Cozinha Brasil, que oferece cursos de curta e média duração e gratuitos à população para o ensino da prática de uma alimentação nutritiva e saudável, de baixo custo e que respeita as diferenças regionais e das estações. O local da aula prática ficou completamente lotado pelos inscritos, superando completamente as expectativas dos organizadores. Essa é a oportunidade de se aprender o preparo de pratos saudáveis e também muito gostosos. Cozinha Brasil, eu acho que foi o sucesso da primeira cozinha que a gente trouxe há dois anos atrás, então foi o sucesso dela. E também a gente agradece a TV Três Fronteiras, que com a divulgação, com tudo, várias pessoas nos procuraram para fazer o curso. É um curso muito bom, muito bom mesmo. E a gente fica alegre, fica feliz de ver que a comunidade atendeu, a comunidade quer se qualificar, se requalificar, buscando alternativas mesmo para trabalhar uma alimentação saudável. Em essa parceria com a Secretaria de Assistência Social, nós também levamos esse curso para as nossas merendeiras, das nossas escolas, para ofertar também uma merenda de qualidade, uma alimentação de qualidade, nesse reaproveitamento. Como nós trabalhamos com a agricultura familiar, onde trabalhamos com produtos da nossa terra, seria bem viável que todos participassem também, as nossas merendeiras, que fazem com tanto carinho a merenda, para estarem participando aqui com essa parceria. Nós temos vários alunos que têm restaurantes ou que trabalham em locais alimentícios, e isso é de grande valia, porque a gente fala também sobre higienização de alimentos, modo de compra de alimentos, tudo para você conseguir comprar alimentos bons, de boa qualidade e alimentos mais nutritivos. Os produtos usados durante o curso, baseia-se em quem? Hortaliças, verduras, ou de tudo tem um pouquinho? De tudo tem um pouco. Nós falamos no primeiro dia de aula sobre os grupos de alimentos, e isso também vai para a nossa aula prática, onde a gente mostra que nós podemos utilizar vários grupos de alimentos que têm as suas propriedades, e isso também é falado na aula, os vegetais, alimentos que tenham proteína vegetal, proteína animal, e tudo isso é explicado, o valor nutricional de cada um, e com a melhor maneira de utilizá-los. A Secretaria Municipal, através da Secretaria de Ação Social, pela segunda vez consecutiva, consegue fazer essa parceria com o SESI, o Serviço Social da Indústria, trazendo aqui o programa Cozinha Brasil. São cursos de curta duração, para toda a comunidade de Nanu, que nós temos aí cerca de 160 inscritos, onde aprenderão diversas receitas, de forma nutritiva, saudável, e mais essa oportunidade. Quero parabenizar a nossa vice-prefeita, a secretária Alba Lima, a secretária de Educação, a Dulce, por estar trazendo, por terem se empenhado, e conseguir concretizar, ofertar mais essa benfeitoria para toda a nossa comunidade de Nanu.